Senhor Jesus Se tiver e fome, puder renovar conosco Continue adorando, amém? Vem conhecer os irmãos Pernas de um coração aberto E adorando ao Senhor Porque ele vive Posso crer no ar, porém Porque ele vive Encontrar o mar Mas eu pensei Pensei Que a minha vida Está lá O que ele vive Posso crer no ar Porque ele vive E o tempo não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos O meu Jesus Que eu vivo Que eu vivo Estar Para já Durar Eu vivo Eu vivo Só para já Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Nada vem do sangue Nada vem do sangue Nada vem do sangue Nada vem do sangue Eu sou livre Eu sou livre Se este sangue lavado Mais alto que a neve ser Algo mais que a neve Algo mais que a neve Se este sangue lavado Mais alto que a neve ser Eu sou livre 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 Na morte Ele vive Ele vive Amém. 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 Amém.